Quem solicita que os deputados e deputadas façam o seu registro pelo menos no terminal, para tanto, aperte o comando e registra a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Meu sucesso. A presidência nos termos do Pará I do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votações e proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Oficio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, encaminhando a aparecer de número 4, barra 2023, da PGJMG, Procon, MG, Secpe Ajupi, com vistas à atualização da lei de número 13.655, de 2000, no que se refere aos aspectos definidos em estudo realizado pela senhoria jurídica desse órgão. Oficio da Câmara Municipal de Orofino, que encaminha a solicitação de apoio para a abertura de uma agência consular honorária da República da Itália na cidade. A presidência torna sem efeito a aprovação do requerimento de comissão de número 2303, barra 2023, realizado em 24 de 5 de 2023. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 2008, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, ou pedido de providências para a realização de troca de transformadores de rede elétrica do chacreamento fateiro no distrito de Ravena, município de Sabará. Haja vista que, segundo relatos de moradores, a rede elétrica da região não resiste a chuvas e ventania. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a palavra agora para o deputado estadual, Eduardo Azevedo. Senhor presidente, demais deputados, boa tarde. Quero muito agradecer a oportunidade. Eu trouxe aqui esse tema, que ele foge um pouco da comissão, mas eu entendo que ele tem tudo a ver não com a comissão, mas com o nosso mandato. Especialmente, vossa excelência, também, nosso deputado Douglas Mery, Maria Clara Marra, que nós somos defensores da liberdade. E me chocou muito isso, porque uma pseudo, digamos assim, filósofa da esquerda, a Marcia Tiburi, ela soltou um vídeo aí na rede social que me chamou muita atenção, e eu queria debater isso aqui e trazer. Olha só para você ver o absurdo que ela fala. Como ela é uma mistificadora e tem, além de tudo, esse uso da religião como poder político, que faz parte de todo esse cristofascismo. que está em cena no Brasil. Ela sabe muito bem como proceder e não tem escrúpulos também. Continuando na fala da Marcia. Quando ela falava, usava, naqueles vídeos que a gente acabou vendo, aquele tipo de fala esquisita. Olha só para você ver o que ela está referindo à fala esquisita. Isso aqui é uma intolerância religiosa que nós não podemos aceitar. Enfim, aquele tipo de coisa é pura mistificação. Aquele ritual de mistificação envolvendo o falar em língua que não existe. E tudo isso entre o povo mais simples. As pessoas que não tiveram acesso a uma cultura e uma educação mais crítica. Essas pessoas realmente caem nisso? Então, ela é realmente uma bomba. Uma bomba que tem muito poder. Você pode... A gente está falando de vários tipos de denominações religiosas, mas pode ser até que você não concorde com o dom de línguas. Mas, quando uma pessoa, que se diz filósofa, vem chegar a falar que isso é uma fala esquisita, isso é uma intolerância religiosa enorme. Eu pergunto se isso acontecesse do outro lado, do lado reverso. E ela continua. Qual o jogo que ela está jogando? O jogo dessa contradição que ela coloca entre as mulheres como figuras submissas que deveriam obedecer aos seus maridos, tudo isso da Igreja Pentecostal, da Universal, do Reino de Deus. É o discurso de Edir Macedo e desses pastores mistificadores. Ainda tenha coragem de chamar os pastores mistificadores. Mas o que mais me deixou, assim, de queixo caído e perplexo com essa fala foi justamente isso aqui que a Marcia acaba dizendo. Por mim, a gente, evidentemente, taxa todas essas igrejas, fecha todas as igrejas do mercado, acaba com esse oba-oba dessas igrejas de mercado e faz esse país se tornar um país mais sério. Olha só para você ver que absurdo ela chega a proferir. Nesse vídeo aqui, ela se referia justamente à ex-primeira-dama, nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, dizendo que ela tem um poder de influência muito grande. Mas, Marcia, deixa eu te falar uma coisa para você. Você chegar e falar que vai fechar igreja para o Brasil se tornar um país mais sério, hoje o Brasil não é um país pior justamente por causa da relevância do papel social que as igrejas desenvolvem. Então, chegar para poder falar que vai fechar igreja, você não vai fechar igreja, não. Porque se você fala que vai fechar igreja, você tem que passar por cima de todos os nossos parlamentares e de toda essa Assembleia, especialmente por cima de mim. Então, senhor presidente, eu te agradeço por essa oportunidade, porque eu estou fazendo uma representação criminal no Ministério Público e na Defensoria Pública contra essa pseudo-filósofa da esquerda, que ela não vai proferir discursos de intolerância religiosa e querer fechar as nossas igrejas. Nós sempre vamos lutar pautado pela liberdade de padres, pastores, e seja quem for, porque eles defendem a liberdade cristã, isso é a nossa função. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado estadual, Eduardo Azevedo. Pode ter certeza que terá o nosso apoio. E uma vez, deputado, assistindo o programa do Ratinho, ele falou uma coisa que é a coisa mais certa desse mundo. A política e a religião sendo feitas com dignidade, com decência, é a maior obra social que existe desse mundo. e a pura verdade. A religião bem feita, religião que é o Deus vivo mesmo, tira a pessoa da droga, endireita o pai de família, conserta a vida de vários jovens que procuram a porta de entrada da igreja. A mesma coisa é a política, como nós quatro deputados aqui, a Maria Clara, o Douglas, a minha pessoa, a pessoa do você e vários outros parlamentares aqui, em nome do nosso presidente Tadeu Martins Leite, que fazemos a boa política, a política voltada para Minas, para todos os mineiros. Então, todos nós, juntamente com todas as religiões do bem, fazemos muito bem para a nossa sociedade. Qualquer pessoa que tenha ideologia contrária e queira apagar essa luz, essa luz que não pode ser apagada de forma nenhuma, que é a luz do princípio do ser humano, nós, com certeza, vamos estar contra porque a base da vida é Deus, família, religião e amigos. Cumprindo a finalidade de reunião, o presidente se agradece à presença de todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determinada na abertura da ata e encerra os trabalhos.